é como eu vivo dizendo aqui no canal nem só de pão vive o homem a gente precisa se divertir também precisa não e depois que inventaram essas belezinhas aqui os smartphones por uma pessoa como eu ficou cada vez mais fácil se divertir porque eu adoro joguinho de computador e adivinha qual o meu joguinho preferido acertou angry birds os pássaros raivosos eu gosto da versão clássica apesar deles terem lançado aí várias algumas variações do jogo eu prefiro a clássica que é a primeira se você não conhece a história mais ou menos a história por trás do jogo é mais ou menos assim é uma comunidade de pássaros que de repente se vê atacada por um grupo de porcos verdes que tentam roubar os seus ovos e quando eles conseguem roubar os ovos os pássaros saem e vão até um ao encontro dos dos portos para tentar recuperar esses ovos e eles atacam as fortalezas dos portos através de um estilo gigante eles se catapultam e eles se lançam através de esse estilo de estilo gigante e tentam destruir aí as barreiras as fortalezas dos portos e cada e cada pássaro tem o seu o seu poder diferente olha é eu garanto pra você que são horas de diversão o jogo é muito legal ele é um pouquinho pesado e tem cerca de 95 megas mas é diversão garantida e outra é gratuito espero que você tenha gostado da dica você gostou não gostou quá esse é o quá abraços fui boa diversão